Bom gente, primeira parte da linha 121Q Magé Niterói, da Expresso Rio de Janeiro. 1. 2. 2. 3. 4. 4. 5. 7. 8. 13. 12. 131Q! 8! 8! 14. 8! 15! 15! 15! 16! 16! 16! Vou botar o trânsito lá em casa Um sapotinho maneiro Aeeeeee Show de bola! Fala aí, pessoal, beleza? Eu tô na linha 121 aqui, Magé Niterói, né? A linha que a gente já fizemos, eu tô refazendo de novo aí no canal aí. Vamos aqui em Maché, Machado Fluminense, aqui na linha aqui, né? Bom, gente, modelo do ônibus, marca o motoriro em 2014, chassi Mercedes-Benz, ônibus de 1721, euro 5, da empresa Espanso Rio de Janeiro. Cara, um carro com ar-condicionado, né? Adaptado, né? O número de nome do carro é RJ-1420-02. Se gostou aí, reforça o meu gostei aí e deixe seus comentários. Se gostou aí, gente. E aí E aí Música 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 E depois a BR-101 E agora... ... 음식 E aí E aí Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Chega um sinalzinho também e quatro, nove, três, né? Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. 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 Olá, 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 olá. Olá, olá, olá. Olá, 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 olá. Olá, 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 olá. A CIDADE NO BRASIL 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 Pô, não vai ter uma bala, né? Percebe, tá? Pô, lá, vai. Você tem que funcionar para a gente? Pô, é que você tem que jogar para a gente lá. Vai se posicionar, vai se botar. Pô, se não, vai fazer a gente raso, né? Pode parar. Pô, tá? Pô, tá? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 A gente tem excesso de carro mesmo, ali tem sinal né, ele acaba engarrafando aqui, mas não é engarrafamento não. Se é excesso de veículo mesmo, ali tem sinal. A gente tem excesso de veículo. 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 E aí A gente tem excesso. E aí A gente tem excesso. E aí A gente tem excesso. A gente tem excesso. A gente tem excesso. A gente tem excesso de veículo. A gente tem excesso. A gente tem excesso de veículo. A gente tem excesso de veículo. A gente tem excesso. 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 E aí Opa. Opa. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma